Música Fala galera! Quem quiser ficar por dentro do trabalho de manutenção que a Prefeitura realiza diariamente nas ruas da cidade pode entrar em contato com a ouvidoria. Depois de se cadastrar, o munícipe passa a receber e-mails com a programação das obras e serviços realizados no bairro onde mora. Já foram enviados mais de 173 mil e-mails. E o projeto Sonhando sobre as Ondas da Escola Radical de Surf fez sucesso na conferência da Rede Internacional de Surf Cities, em Arica, no Chile. O coordenador Cisco Aranha apresentou a prancha especial para pessoas com deficiência desenvolvida pela equipe da Prefeitura. Um trabalho pioneiro e que merece todo o destaque. Um bom final de semana e até semana que vem! E aí E aí E aí